Oi, casada! Tudo bom com vocês? Eu tô ótimo, gente! Ainda mais que eu tô aqui com vocês de novo, né? Porque final de semana eu tava pra lá, mas agora eu já tô pra cá. Gente, hoje eu vim aqui fazer uma experiência científica. Eu vou fazer uma receita por conta da minha cabeça com as coisas que tem aqui em casa. Eu acho que eu vou fazer uma torta gelada de bolacha recheada. Eu não peguei a receita de lugar nenhum, eu vou tentar pela minha cabeça. Tomara que dê certo, fubado do céu, mas sabe que você tá sentindo que pode dar certo? E se não tiver, eu como do mesmo jeito, porque eu sou pobre e não perco o mantimento. Eu tô desse tipo. Tomara que dê certo, fubado do céu. Ai, já pula pior nas minhas coisas aqui, pronto, já fica crocante a torta. Mas antes de tentar fubar, se inscreva nesse canal, se inscreva por amor de Deus, por amor de qualquer coisa. Se inscreva e traga mais gente aqui pro canal. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, aperte o sininho também, que o sininho é bom de apertar. E vamos tentar fazer essa experiência agora. Tomara que dê certo. Bom, os outros ingredientes eu já tinha aqui em casa. Mas eu fui lá no mercado e peguei uma bolacha recheada dessa quadradinha aqui. Na verdade, fubá... Cadê o negócio de abrir, senhor? Que essas mais baratas eu não tenho. Achei, tem sim. Na verdade, fubá, eu queria ter comprado uma passatempo. Por Deus do céu, mas vocês viram o preço que tá a passatempo? Com o dinheiro que eu tenho malemada pra comprar uma passafome, uma passaforo... Mas eu comprei essa daqui, que é prima do passatempo. É praticamente a mesma coisa. Eu tenho certeza que foi feito pras crianças pobres. Porque pobre se vira, né fubá? Deixa eu tirar todas as bolachas daqui primeiro. Ai, que cheiro gostoso, chegou a aguar a minha boca. Mas eu não vou comer porque é pra nossa experiência. Olha que bonitinho. Esse tem cachorrinho. Esse tem uma cadelinha. Esse tem um menininho arrepiado com o cabelo pra cima, igual o meu. Imagina se fizesse uma bolacha dessa pra nós que deve. Essa tem uma conta de luz. Essa é uma conta de água. Essa aqui é um boleto da Casas Bahia. Tá até quebrado, coitado. Ai, seria o fim, é verdade? Mas essas empresas que cobram a gente é capaz. Bom, fubá, primeiro de tudo o que eu vou fazer? Eu vou separar o recheio da bolacha, ó. Você vai pegar com a faca aqui, ó. E ir colocando o recheio aqui. O dor dessas bolachas mais pobres é que o recheio não sai fácil. A bolacha dos ricos, você abre a bolacha e já separa a facinha. A dos pobres é mais endurecida. Você abriu a bolacha, o recheio ficou dos dois lados. Você pode saber que a bolacha é barata. O que não quer dizer que não seja gostosa. Porque eu como todas. Não tem preço certo de bolacha pra mim, não, fubá. Mas é claro que uma passatempinha de vez em quando não faz mal pra ninguém, né? Deixa eu cortar aqui um por um, tirar tudo o recheio. Vocês já vão ver o que eu vou aprontar. Tomara que dê certo. Ai, eu vou comer uma que eu não tô aguentando. Uma não, pra eu não pedacinho. Não é que eu também estou feita de Deus. Hum, que gostoso. Ai, meu Deus do céu. Joguei até a bolacha no lugar errado aqui, gente. Perdi a concentração, fubá do céu. Ai, gostoso abrir a bolacha assim, né? Quando eu era criança e eu brincava de casinha. Sim, eu brincava de casinha. Diz que não podia, moleque, brincar de casinha. Mas eu tava lá, brincando de casinha. Eu pegava essas bolachas, rapava com os dentes e tudo assim. Comia o recheio. E guardava a bolacha branca pra receber meus amigos. E chegava e jantava a bolacha. Sem recheio, né? Se quisesse, era a bolacha seca. Se eu não quisesse, a porta da minha casinha era a serventinha da rua. Ai, senhor. Eu brincava, gente do céu. Vocês brincavam de casinha também? Eu passava cada apura de querer brincar com brincadeira de menina, a mãe não deixava. Pronto, fubá. Os recheios estão tudo aqui. Olha que pouquinho de recheio que veio. Eu tô falando, eu devia ter comprado uma bolacha mais cara. Mas tá bom. Cada um se vira com a bolacha que tem. E o resto da bolacha aíada tá tudo aqui, ó. Agora eu vou pegar o garfo. Eu vou dar uma amassada aqui nesse recheio. Ih, parece que tá virando uma pelota só, fubá do céu. Eu pensei que ia desfalecer. Estava ali na geladeira. Vou abrir ele aqui. Ai, tive que lembrar. Tá gostoso, parece. E vou colocar aqui junto com o recheio, ó. Agora vai dar certo. E eu vou misturar os dois. Tem que virar uma coisa só. O certo era fazer isso com a batedeira. Mas só tem batedeira na casa da mãe, gente do céu. Mas eu vou dar um jeito com isso aqui mesmo. Tem que bater bem, fubá. Vamos mexer bem aqui, então. Não pode ficar falando isso, senão pergou as guspir. Eu sou louco pra guspir nas coisas. Vou mexer. Ai, fubá do céu. Não mistura. Aí, ó. Caroçou. Sabe o que eu acho? O certo é bater no liquidificador. Então deixa eu colocar aqui. Olha lá, as pelotas. Tudo lá ainda, vocês acreditam? Vocês estão vendo? Olha, vocês acreditam. Isso aqui é praga que jogaram em mim. Não é possível. Ai, não era nem pra eu ter sujado isso aqui. Falar igual a mãe fala, né? Só pra colocar a louça pra escrava lavar na pia. A mãe fala isso. Pra gente ficar com dó dela. E vamos colocar agora, fubá, esse resto de gelatina. Será que precisa amolecer a gelatina primeiro? Acho que o certo é amolecer, não. Deixa eu colocar a gelatina aqui no potinho. E vou colocar duas colheres de água. Uma. Duas. E vou levar no micro-ondas pra amolecer. Igual essa receita que nós já aprendimos por aí. Que a gente anda fazendo. Vou levar no micro-ondas e já vem. Espere aí, fubá. Pronto. Já amoleceu lá, fubá. Ai, tomara que saia alguma coisa. Tá bem amolecidinho. Ai, o cheirão de chulé de teta tá aqui. Olha o cheiro ruim de gelatina sem sabor derretida, né? E vou pôr junto aqui na nossa misturança também, fubá. Vamos ver o que que vai acontecer. Agora eu vou pôr a tampa aqui e vou pôr pra bater. Pronto, fubá. Já bateu, ó. Ficou parecendo um toddy bem grosso. Vamos deixar aqui agora, né? Já pega. Calma aí. Eu, pra ser sincero, pensei que ia virar um chantilly. Mas virou uma água. Agora, fubá, eu peguei essa travessinha que eu tenho aqui. Vocês me perguntaram onde que eu arrumei essa travessa aqui, ó. Faz tempo que eu tenho. Não sei nem de onde eu arranquei. Nós vamos montar a nossa torta agora. Eu já peguei a bolacha quadrada por causa disso, ó. Eu vou fazer aqui uma caminha de bolacha, vocês estão vendo? Coloca aqui o cachorrinho, a cadelinha, o menininho, a conta de água, conta de luz. Tudo sem pagar, né? Olha lá, ó. Fiz uma caminha, vocês estão vendo? Ai, caiu. Estragou minha caminha. Deixa eu arrumar aqui. Uma caminha, fubá. Agora, por cima da caminha, nós vamos despejar esse negócio que nós fizemos aqui, que eu não sei o nome, mas tomara que fique gostoso. Ai, fubá do céu, boiou tudo. Ai, meu Deus do céu. Eu pensei que ia ficar embaixo os biscoitos. Ai, boiou. E agora? Ai, gente do céu, olha que situação. Não era pra ter boiado que eu ia colocar essas bolachas por cima agora. Mas agora eu vou pôr, como que é nada. Ai, fubá do céu, eu não acredito no negócio desse. Deixa eu colocar as bolachas aqui. Colocar na mesma ordem. Ai, eu tava tão feliz que tava dando certo a nossa receita. Ai, meu Deus, tô até caindo. Deve ter gente gorando aí, eu tenho certeza. Essas pessoas que dão dislike, esses que goram meu vídeo. Eu não aguento a situação dessa. Ai, tô colocando aqui, fubá, as bolachas já do que sobrou. As bolachas já não, as bolachas que sobraram, né? Ai, eu tava tão confiante. Mas vai que dê certo alguma coisa. Ai, ó, ficou assim, ó, vou mostrar pra vocês. Ó, desse jeito aqui, ó. Mais era pra ficar as bolachas de baixo. O nosso negócio, nós batemos no liquidificador no meio. E umas bolachas por cima. Só que já viu, né? Ai, fubá do céu, deixa eu apertar as bolachas aqui pra dar uma moiada nela. Bom, não vamos desistir, fubá. Porque nunca se sabe, não é mesmo? Vou levar isso aqui na geladeira pra gelar. Ai, até mosquito tá rodando aqui, vocês acreditam? A coisa não tá fácil. Jogaram catiça de mim. Ó, então eu vou fazer o seguinte, fubá. Eu vou pegar isso daqui, eu vou levar lá na geladeira. Deixar gelar bem. Depois que gelar, eu volto aqui pra lá ver se nós conseguimos comer. Conseguir eu consigo, agora eu não sei como. Vou levar lá na geladeira e depois eu volto, fubá. Espera aí. Pronto, fubá. Já é outro dia. Ai, ontem eu saí com o Sidney, mas... Que eu tô precisando de uma coisa doce pra adoçar a minha vida hoje. Que o manhã fica a boca amarga. Parecendo o cabo do guarda-chuva. Mas olha o doce aqui, ó. Olha que bonitinho, fubá. Até que ficou mais ou menos, não é mesmo? Tá cheirando meio que bolacha. Agora eu não sei se ele é de cortar, se ele é de desenformar, né? Porque foi a primeira vez que eu fiz. Vou tentar passar a faca aqui pra ver. Mas parece, pá, que virou um creminho. Eu não sei como que eu pego pra mostrar pra vocês. Parece que tá uma delícia. Ai, dá pra cortar. Tirar um pedaço aqui. Ai, vai ficar bonito. Espera aí, deixa eu pôr no prato pra vocês verem. Não acredito que nós inventamos uma receita de alguma coisa, fubá. Ai, mas não vem tudo? Ai, meu Deus do céu. Olha o jeito que sai. Deixa eu colocar aqui no prato. Olha só o creminho. Ai, mas eu queria que ficasse bonito. Olha, dá pra vocês verem certinho, gente. Ficou a bolacha por cima e um creminho embaixo. Creminho louco de gostoso. Quer dizer, eu acho que tá, né? Ai, agora eu vou ter que experimentar. Tá bem geladinho com esse calor ainda. Ai, tá bem molhadinho. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó. Olha, fubá, do céu. Não deu uma lombriga violeta, não sei. De mim tá dando um copo d'água na minha boca. Tá pingando. Ai, deixa eu experimentar que eu não vou aguentar. Vamos ver o sabor que ficou isso. Meu Deus, que delicioso. Hum, mas ficou com sabor de pavê. Hum, puro gosto de pavê. Que delícia. Eu vou chamar de torta gelada de bolacha recheada. Mas tá com sabor de pavê. Hum, que delícia. Olha só. Não é enjoativo. Bem geladinho. Muito delicioso demais. Ai, nem acredito que nós acertamos essa receita, fubá. Acertamos não, né? Inventamos e deu certo. Ai, que gostoso. Ai, foi conversando que vocês comem tudo. Não mentei. Tá gostoso, bem delicioso mesmo. Hum, que delícia. E faça isso na sua casa que vai ser um sucesso. Gente do céu. Não acredito que ficou gostoso desse jeito. Um doce facílimo de fazer, fubá do céu. Do jeito que nós tentamos fazer e deu certo. Talvez que os outros sabores de bolacha recheada dê certo também. Mas essa daqui é especial. Faça com o passatempo. Não faça com essa da mais barata não. Eu acho que o passatempo fica mais gostoso ainda. Mas se não tiver, não tem problema. Faça com essa. Porque eu tô certeza que você ficou delicioso, fubá do céu. Ai, que vontade de comer mais uma carreira aqui. Mas eu vou comer depois que eu terminar o vídeo. Faça na sua casa. Você vai adorar. E com esse calor, não tem jeito que não vai gostar desse doce. Se você tiver meia dúzia de criança morta e fome na sua casa, eles vão querer comer tudo. Então já faça bastante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês tenham se divertido. Eu espero que vocês tenham ficado com vontade. Porque, olha, que delícia de sobremesa, fubá. Olha que chique dessa sobremesa. Não é sempre que o pobre tem o gosto de falar isso. Mas uma vez por mês vai ter esse direito, não é mesmo? Aqui embaixo tem a playlist cheia de vídeo. Aqui do lado tem dois vídeos, fubá. Assista um dos dois, porque eu acho que você há de gostar. Tem várias receitas dessas coisas aí. E eu quero que você sorria bastante. Mas sorria muito, fubá do céu. Porque todos vocês merecem sorrir. E eu também. Muito obrigado por me assistir até aqui. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.